O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Coordenadoria das Execuções Penais, em parceria com os Conselhos da Comunidade, lançou a campanha Doe Livros para os Presídios. A ideia é estimular o hábito da leitura entre os presos, criando inclusive a possibilidade de remissão de pena. Nós tentamos então implementar uma cultura no Espírito Santo da remissão pela leitura, adquirindo títulos que sejam interessantes, aquela situação em que se encontram, para que eles, com a leitura e a formulação de resenhas, obtenham a diminuição do período de pena a ser cumprido, de acordo com o entendimento de cada juiz de execução penal existente no território do Estado do Espírito Santo. A campanha que acaba de ser lançada não tem data para terminar. A expectativa é que a população seja generosa nas doações de livros. Uma boa leitura estimula a criatividade e abre novas portas para quem antes só as encontrava fechadas. As pessoas têm muitos títulos à disposição, se interessam, gostam de discutir essa nova metodologia que nós estamos utilizando, de envolvimento da comunidade nessa nova fase do sistema prisional de nosso Estado. E o que tem chegado de material é um volume considerável e nós acreditamos que vamos conseguir oferecer uma grande quantidade num período curto de tempo. Legenda Adriana Zanotto